Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinha e Tauna mais uma vez nesta manhã de Domingão, hoje 21 de julho de 2024 Bom dia, agora 10 horas e 40 minutos, ó, estamos aqui nessa praça simplesmente espetacular Então vai chegando, vai deixando o like, gostei, o joinha, o seu comentário que é muito importante Aqui, Praça da Estação, galera, ó, na entrada de... Cara, que praça bonita, hein? Tiradentes MG, bom dia! Esse sol maravilhoso, espetacular, ó Olha pra cá, mãe Aí, Carol, minha mãe Estamos aqui em 9 pessoas nesta manhã de Domingão Nosso último dia aqui, né? Amanhã, segunda-feira, estaremos indo embora Aqui fica a entrada da cidade, tá, pessoal? Estamos em Tiradentes desde quarta-feira e hoje Vamos maratonar essa cidade, né? Muito bonita, aí, ó Ó, o Oscar mandou eu passar por aqui, ó Essa parte aqui é muito linda, pessoal, ó Estamos aqui colado ao Rio das Mortes E aqui, olha só que lugar top pra tirar belas fotos Diversas lojinhas aqui, ó, ateliês, ó Olha que show, pessoal, ó Muito legal, ó Olha que bonito, aí, ó Dá medo, hein? Ó, ó, o Bocão Você conferindo junto com a gente nesta manhã de Domingão Aqui estamos ao lado da estação ferroviária de Tiradentes, tá? Olha que espetáculo, pessoal, ó É muito artesanato, muita lojinha legal, ó Aí a rede Essas lojinhas aqui lembram muito a estação ferroviária de Vassouras Que nós já mostramos aqui no canal em 2022 Bem cheio, ó Daqui a pouquinho, 11 horas, vai sair um trem turístico para São João Del Rey Lembrando que esse trem turístico Tiradentes, São João Del Rey São João Del Rey, Tiradentes Ida e volta Custa 172 reais Olha que graça aqui, pessoal, ó Eles estão ali Olha que maneiro Olha o Matheus ali Aí, muito show, ó Colado na sua tela, ó Olha que espetáculo Olha esse pequeno Muito top, ó Tá vendo? Estamos em Tiradentes, Minas Gerais Nosso grupão de nove pessoas, ó Olha o tamanho desse O trem é onde? A estação é aqui, ó Ah, vou descer Vou sair da rua Não sei, chegou ainda não? Muito legal, né? Muita gente O trem ainda não chegou Essa estação, ela é de 1881, tá, pessoal? Bastante gente aí na expectativa Para a chegada do trem Que está vindo lá de São João Del Rey Ali é a estação, ó Que é de 1881 Olha que legal, ó Muito cheio, ó Esse dia maravilhoso Esse domingão espetacular, ó Então aqui ainda tem algumas charretes ainda E aí a estação ferroviária de Tiradentes, ó Minas Gerais Bom dia, excelente domingo Ali tá fechado Hoje estamos maratonando aí Tiradentes Começando muito bem Vamos passar por aqui, ó E vamos conhecer um pouco Da estação Olha só que legal Aqui para comprar o ingresso, ó Olha que maneiro Passando aqui por dentro Vamos sair aqui Nesta parte principal, ó Ali uma rotunda Ali o carrinho De suporte E aí os trilhos Essa ferrovia É a Oeste Minas Alguns ônibus de turismo Olha que espetáculo Muito show, ó Ali a rotunda Me parece, né Que a locomotiva Ela vai para ali E é rodada manualmente Então vamos conferir, né Daqui a pouquinho Vai estar chegando aí O trem turístico O trem turístico Geralmente funciona Sexta, sábado e domingo O trem turístico aqui São João del Rey Tiradentes Tiradentes São João del Rey Obrigado aí pela sua visualização Mas sai no like, ó Vou deixar aí na descrição Todas as informações Para você vindo passear em Tiradentes Fazer o seu passeio aqui No trem turístico, ó Muito legal Muita gente, ó Olha que espetáculo Você conferindo aqui no canal Fernandinho e Itaúna Bom dia Muito obrigada aí pela sua visualização Hoje estamos em Tiradentes, tá? Quinta-feira Estivemos em São João del Rey Sexta-feira Fomos em Vitoriano Veloso Ontem, sabadão Tivemos em Ouro Preto E hoje Nós estamos aqui em Tiradentes Está chegando o trem aí, ó Vamos correr aqui Para a gente acompanhar Chegando ali o trem Essa locomotiva, pessoal É a mais antiga do mundo, tá? Em circulação até hoje Um dos que participou Dessa locomotiva aí, ó Foi Dom Pedro II Aí o trem, ó Chegando aos vagões Lembrando que esse trem aqui Tiradentes, São João del Rey, tá? Não tem os músicos tocando, tá? Igual é lá em São Lourenço, tá? Então, ida e volta Tiradentes, São João del Rey São João del Rey, Tiradentes Está saindo por 172 reais, tá? Depois vai fazer igual lá em São Lourenço A coisa, ó Só a locomotiva Vem para engatar aqui, ó Lembra lá de São Lourenço? Olha só que legal A gente vem bem cheio, ó Galera, chegando aqui Um Tiradentes Olha que maneiro, ó Muito top, ó Bom dia, ó Aí minha mãe, ó Vai tirar a porta Espetáculo A locomotiva Ela vai vir pra cá E vai rodar É aqui que roda, ó Ah, é ali, ó Agora eu não sei como é que roda aqui, né? Não deve demorar muito Pra ela desengatar lá e Porque me parece que a locomotiva Ela gira ali nessa rotunda Muita gente ali aguardando É isso mesmo A locomotiva Ela vai ser girada ali na rotunda É isso mesmo A locomotiva De São João Del Rey É verdade É isso aí que eu quero ver A locomotiva tá voltando Tem que esperar desengatar lá Galera aí aguardando Muito legal A cidade do interior Com isso, ó Olha que top E manhã espetacular Lá de domingo Muito sol De noite A temperatura tem ficado Norte Dez graus Tá chegando aí A locomotiva, ó Galerão Os vagões Bonito Muito legal mesmo Muito top, ó A gente mostrando aí Pra vocês Na íntegra Mesquidão Bom dia, ó Aí a galera, ó Olha que espetáculo Aí o vagão O vagão por dentro Tá vendo, ó Tá vendo, ó Mostrando pra vocês, ó O vagão por dentro Olha que top, ó Aí, ó Viu que show É só aqui no canal Fernandinho Itaúna Estamos mostrando pra vocês Como que é O trem por dentro, ó Nessa parte Esse vagão aqui, né Deve ser o vagão executivo É, banco diferente, ó Já tá vindo Estamos aqui aguardando Tá chegando Tá chegando Tá chegando A locomotiva Ó Fica aí, ó Alguns ônibus de turismo Pessoal ali aguardando Aqui vai dar pra gente ver legal Estamos a favor do sol Só aguardando a locomotiva chegar Lembrando que essa locomotiva É a mais antiga do mundo Em funcionamento, tá, pessoal Essa estrada de ferro aqui Ela é de 1881 Essa estação aqui De Tiradentes Fica logo aqui Na entrada da cidade, tá Onde que participou aqui Dessa ferrovia Foi Dom Pedro II Aqui, né Essa estação aqui Foi inaugurada Oito anos, né Antes de terminar A Monarquia No casinho Oi Vou, vou fazer Caiu um pouco do óleo Chegando, ó Ali, ó Vamos ver Vamos conferir Vou falar pouco Pra você observar Muitos falam Fernandinho Você fala muito Então, ó Vamos observar aí Olha que maneiro Então, aí está, ó A locomotiva mais Antiga do mundo E que funciona Até hoje, tá Hoje funciona como Trem turístico Aqui em Tiradentes E São João Del Rey Que faz aí um percurso De 12 quilômetros Entre as duas cidades Lembrando que o passeio Ida e volta Está saindo por 172 reais, né Por pessoa Olha que maneiro, ó Fumaça, ó É a primeira vez Que eu vejo Uma locomotiva Sendo Rodada Manualmente, ó Olha que maneiro, ó Muita fumaça, ó Olha, vamos observar Colado na sua tela, ó Vamos observar Vamos ver O que eles vão fazer ali Para rodar a locomotiva Olha que maneiro, ó Muito show, ó Tá vendo Amar, sai no like, galera Um gostei Um joinha No seu comentário Que ajuda bastante Para o YouTube Divulgar para mais pessoas E começou, ó Olha o pessoal empurrando Olha o pessoal empurrando Tá vendo Coisa da antiga Que nós estamos vendo Hoje em 2024, ó É Muito top Muito legal, né Olha só que show Muita gente observando Você curtindo aí no canal Fernandinho Itaúna E aí Coloque aí nos comentários Você já tinha visto Isso Presencialmente Você já viu Em alguma outra cidade Tem alguma outra cidade No Brasil Que é assim Coloque aí Que tem esses passeios Turísticos Que funcionam Deste formato Coloque aí nos comentários Tudo pronto Agora vai dar ré Já está voltando Tudo certinho No esquema Olha ela vai voltar Passar nesse trilho Aqui na nossa frente Viu que show Muito legal Você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna Muito cheio Já está voltando aqui Agora passando rápido Olha que maneiro Ela vai lá na frente Para poder retornar Olha o pessoal Filmando Registrando Tirando fotos Estamos aqui em Tiradentes Na estação ferroviária De Tiradentes Essa ferrovia É A Oeste Minas Essa estação É de 1881 E hoje funciona Como trem turista Entre Tiradentes E São João Del Rio Mais uma vez Muito, 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 muito Obrigado aí Ó A gente curtindo Ela está voltando Vai voltar Mostrando aí Para vocês Neste domingão Bem cheio Bem legal Pessoal curtindo Tirando foto Resistindo Bastante crianças Também Isso é muito legal Amanhã Segunda-feira Estaremos Retornando Para o Rio de Janeiro Olha que toque Encaixa certinho Isso aqui que eu achei maneiro E é manual É empurrado Daqui a pouquinho Vou passar lá Para o outro lado Para a gente ver de pertinho Aquela rotunda Então fica aí Olha a fumaça Muito maneiro Muito show Olha que espetáculo Um domingo Assim Espetacular Está andando Está andando Tendo uma velocidade Boa Rapaz acompanhando Para fazer ali O engate Nos vagões Ficamos num ponto Muito bom Para mostrar Para vocês Olha que espetáculo Agora vai encaixar ali E aí está A locomotiva Mais antiga Do mundo E continua Em funcionamento Um dos que andou Nessa locomotiva Que presenciou Essa locomotiva Também Foi Dom Pedro II Imperador no Brasil Entre 1840 E 1889 O famoso Pedro de Alcântara E depois Foi Dom Pedro II Ele Que não pôs Governar o país Quando seu pai Fiziu Abdicação Ele tinha apenas Cinco anos E aí Precisou Esperar Nove anos Quando ele Concretou Quatorze anos Teve o famoso Golpe da maioridade Então ali Ele assumiu O país Com quatorze anos A lei Não permitia Na época Mas Fizeram Uma falsificação Um projeto Dois E aí Ele assumiu O império No Brasil Com quatorze anos De idade Em 1840 E seu pai Tinha retornado Para Portugal Portugal A gente mostrou Muita Para vocês E aí O famoso Joaquim José da Silva Xavier Tiradente Ele era Um dos grandes Imponentes Era um dos Que era Contra Era opositor A monarquia No país E aí E aí Nós estamos Aqui Em Tiradente Um pouco De história Para vocês E aí Todos Sabem Perfeitamente O Tiradente De ótimo José da Silva Xavier Ele foi Condenado A morte Importado Em praça Pública No Rio de Janeiro E teve Seu corpo Esquasejado Como forma De impedir Que outros Movimentos Ganhassem Força Contra A monarquia No país E a sua Cabeça Foi exposta Em ouro Preto Olha que maneiro Pessoal Olha que espetáculo Muito show Aí colado Na sua tela Uma fumaça Bem branca Muito legal Muito quente Aqui Mostrando Para vocês Olha que maneiro Mostrando Aqui De pertinho Olha o garoto Ali olhando Olha que espetáculo Está vendo Vocês estão Seguindo Aqui Nesta manhã De domingão Bom dia Aí mais uma vez A fumaça Colada Na sua tela Olha o garoto Botando a mão Muito branca Essa fumaça Diferente Diferente da outra Lá de cima E aqui está A rotunda Onde nós Acabamos de ver Agora há pouco Onde a locomotiva Ela fez uma giratória Ela fez uma giratória Aqui Muito maneiro Porque ela vai estar Indo para São João Onde é o rei Olha o fumaceiro Muito top E aí os vagões Olha que espetáculo Bem interior mesmo Onde o pessoal Vai acenando Vai dando tchau Nós vivenciamos Isso bastante Também lá Em São Lourenço Em 2022 Bem comprido Olha que maneiro Vamos vendo aí O trem turístico Aqui em Tiradentes Minas Gerais Neste domingão Hoje nós vamos Maratonar Tiradentes Daqui a pouco Vamos lá Para A igreja De Santo Antônio A igreja que tem 480 quilos De ouro Muita gente Olha que espetáculo Vamos agora Aqui Tem uma feirinha Aqui Aí a nossa galera Olá Bom dia Tudo ótimo Aí pessoal Olha que espetáculo Tá vendo Passe aqui E compre Olha que show Essa feirinha Essa feirinha Sempre funciona Aqui Sexta Sábado E domingo Principalmente Por causa Do passeio turístico De Tudem Estamos aqui Na praça Da estação Da estação E a gente Mostrando Para vocês Lá do outro lado A estação Ferroviária Ali é a entrada Para Tiradentes Está pessoal Olha que show Pessoal Coisas antigas Olha só Muito top Muito legal Um domingo Assim Espetacular Estamos Em Tiradentes Minas Gerais A cidade Preserta Esse nome Carinhoso É devido As construções Antigas Olha só Muita coisa Legal Aí Para quem Gosta Olha só Muito top Um domingo Assim Espetacular Suculentas Está vendo Tem suculentas Aqui também Olha que praça Bonita Pessoal Olha Gostei 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 muito Dessa praça Aqui Um coreto Olha que top Pessoal Que praça Espetacular Estamos Estamos na praça Da estação Aqui na entrada Da cidade Tá Vamos na igreja Depois roda Lá no coisa Um lugar Um lugar Totalmente Instagramável Ali Goste Mateus Minha mãe Tem até Pula Pula Aqui Viu Então agora Vamos caminhando Lá para A igreja De Santo Antônio E É claro Que vamos Entrar E mostrar Para vocês Só Aí Que show Vai igreja Amar O caminho Por isso Que o Brasil Tá vendo Basquete Os Estados Unidos Agora Tô à disposição De vocês Agora É a igreja E pronto E acabamos pegando Aquilo ali De rodar Tá aí Um lugar Para você conhecer Visitar Passear Com a sua família Muito maneiro Essa pracinha É a praça Da estação Ah Eu quero entrar Mãe ficou emocionada Lá De Português Legal Se ela vier Daqui É beleza A chave Escultura Bem escultura Ah Aquele negócio Antigo É Como Hoje Ninguém faz nada Quem ama Tirar fotos Aqui é mais Um lugar Espetacular Olha Que trabalho Quanto tempo Levou As histórias Daquilo Muita Árvore Olha que show Que espetáculo Olha 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 Ali o Bombeiros Estamos curtindo Tiradentes Neste domingão Bom dia Obrigado Pela sua visualização Ó Faixa de pedestre Museu muito legal Museu muito maneiro Mais um dia espetacular Mais um dia espetacular De sol Esse sol maravilhoso Olha só que espetáculo Pessoal Benção de Deus E aqui na frente Tem a ponte Sobre o rio Das mortes Esse rio das mortes Foi o nome Foi o nome que A cidade ganhou Depois de Arraiar Ela se tornou Vila Vila de São José Do rio das mortes E aí está O rio das mortes Então antes Antes de Tiradentes O nome era Vila de São José Do rio das mortes São José Não por causa Do santo Mas por causa Do rei de Portugal E aí Logo depois Quando iniciou A república No Brasil A cidade ganhou O nome de Tiradentes Por causa Do Visconde De Silva Jardim Que é Uma cidade Lá no Rio de Janeiro Silva Jardim E aí O Visconde Na época Silva Jardim Bateu o pé Quando a república Iniciou E falou Nós queremos Um herói brasileiro E aí A cidade Deixou de ser Vila de São José O rio das mortes E passou A virar Tiradentes Aí mais um pouquinho De história Aqui do município De Tiradentes Minas Gerais Pessoal retornando Também Da estação E nós estamos Indo agora Para O centro histórico E vamos lá Na igreja De Santo Antônio E é claro Que vamos mostrar Para vocês E ali está A ponte Sobre o rio Das mortes Agora você está vendo Aí um montão De bambu Olha que espetáculo Pessoal Deve ter cobra Por aqui E aqui nós estamos Indo para o centro De Tiradentes Minas Gerais Bom dia Mais uma vez Muito, muito, muito Muito obrigado Aí por tudo Lembrando que hoje A tarde tem encontro De bandas Aqui na praça Principal De Tiradentes E é claro E é claro que nós Iremos mostrar Para vocês Fique aí Hoje nós vamos Maratonar Tiradentes Porque amanhã Segunda-feira Estaremos retornando Para o Rio de Janeiro Olha que show Um dia espetacular Um dia maravilhoso Só está faltando Você deixar o like O gostei O joinha O seu comentário Que é muito importante Gostando do conteúdo Inscreva-se No canal Fernandinho Itaúna Olha que espetáculo E aqui nós estamos Indo para o centro Histórico De Tiradentes Então Vou ficando Por aqui Um excelente Domingão Tudo de bom Daqui a pouquinho Estaremos lá Na igreja De Santo Antônio Para mostrar Para mostrar Tudo para vocês Bom dia Mais uma vez Muito obrigado Deixa o like Gostei O joinha O seu comentário Que é muito importante Gostando do conteúdo Inscreva-se No canal Fernandinho Itaúna E o último anúncio Em breve Estaremos mostrando Mais de Saquarema Aqui No canal Fernandinho Itaúna O pessoal está pedindo Mas Em breve Estaremos mostrando Mais De Saquarema Tudo de bom Um bom dia Um excelente dia Um excelente domingo Tudo de bom Para vocês E até mais tarde Valeu galera Fui Abraços Tchau